E hoje vamos testar essa máscara de cílios da quem disse Berenice. Aqui tá, ó, tem um alto relevo todo em coraçãozinho. E aqui diz que é uma máscara de alongamento. Então, existe a de curvatura, existe pra preencher. Essa aqui é de alongamento. Vamos alongar os meus cílios, assim que espero. Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa? É 10 gramas, tá? Normal de uma máscara, também normal. Eu, pelo menos, considero. O cheirinho também é o cheirinho de todas as outras máscaras, entendeu? E, gente, é isso. O aplicador é assim, ó. Gostei bastante desse aplicador, que ele vem um pouco mais fino e ele começa a se abrir, tá vendo? Deixa eu dar pra vocês verem direitinho. Gostei. Vou chegar aqui bem próximo de você, não se assuste. Mas é pra gente dar um zoom bem assim no zóio mesmo. Aqui com um espelhinho cheio de maca de dedo mesmo. Mas por quê, gente? É um truque. Quando eu estou passando na parte de baixo, eu olho pra cima. Porque daí evita borrar. Evita, não significa que eu não vou borrar, tá? E quando eu olho pra baixo, assim, quando eu vou passar nos cílios de cima, eu olho pra baixo. Evita que banche aqui. Mas evita, gente, porque eu sou um desastre. Então, vamos lá. Aí eu vou pegar esse aqui, vou tirar um pouquinho do excesso da ponta. E vamos começar a aplicar. Meus cílios estão sem nada, nada, nada. Eu só tô com a maquiagenzinha esfumadinho marrom. Não coloquei bem aqui no meio pra você ver mesmo se vai alongar, entendeu? Então, vamos lá. Vou começar a aplicar, tá? Tô com o espelhinho aqui, ó. Eu aprendi desde os tempos da caverna do YouTube que a gente tem que passar em zigue-zague, né? Isso também é ensinado em curso. Então, vamos lá. Gente, não é que o negócio alonga... Ó, como eu falei, né? Já morri aqui. Mas não é que o negócio alonga mesmo? Dá pra vocês verem a diferença de um pro outro? Acho que dá, né? Ó. Sem... Gente, ui! Me dá uma limpadinha aqui, ó. Menina! Vamos ver embaixo. Olha, gente, a diferença. Tá, a primeira camada, então, ficou assim. A diferença sem nada. E com o rímel, né? Com a máscara de cílios. Gostei, gente. Mas vamos aplicar a segunda camada. O que eu percebi, né? Pros espelhinhos pequenos, a gente passa a pontinha. Pros maiores, a parte maior. Então, vem aqui, ó. Vou passar bem no cantinho essa parte menor. E a parte maior, eu venho com a maior parte do pincel. menina, ó. Agora, eu vi, hein? Olha! Cílios de boneca. Gente, agora eu vi. Depois dessa segunda camada, claro que tem que limpar um pouquinho, mas eu não borrei muito, não, ó. É bem pouquinho mesmo, é mais por aqui, ó. Mas olha isso. Mega diferente. Mega diferença, aliás, entre um e o outro, ó. Tchã! Agora, eu vou passar no outro, eu vou passar uma camada só pra ver a diferença. Por enquanto. Vamos ver. Olha só, gente. Com duas camadas e com uma camada. Acho que isso ficou um pouco mais esticado, né? Mas, de qualquer forma, eu não vejo tanta diferença assim. Mas, ó, dá uma diferença mais sutil. Que lindo! Bom, gente, eu vou pegar um demaquilante aqui, bifásico, ou seja, tem olhinho, esse aqui é da Ruby Rose. Já tem resenha dele aqui no canal, inclusive, eu gostei bastante, viu? Tá rendendo horrores. Vou pegar um pouquinho do cotonete e vou tentar dar uma limpada. Ó, tá saindo. Nos borrão. Aqui embaixo eu não borrei. Borrei mais aqui, ó. Esse, então, foi o resultado. Olha só. Deu uma mega diferença. Alongou, sim. Alongou bastante. Deixa eu clarear aqui. Olha só. Acho que agora é um pouco mais claro. Dá pra vocês verem ainda melhor, ó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do teste. Realmente, é uma máscara que alonga bastante os cílios. Se você tiver um cílios ainda mais cheio do que o meu, com certeza, sem dúvidas nenhuma, vai dar aquela máxima alongada, minha filha, que os cílios de boneca não tem? Vai, assim, perder pra você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a escolher ou não a máscara, tirar alguma dúvida, curiosidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, pra me ajudar, se inscreva no canal, ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.